Bom dia com Jesus, amém? Amém! Vamos ficar em pé, nós começamos cantando Caminhando eu vou para Canaã 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 Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã De novo? E lembra que a glória a Deus tem que ser bem fortão, tá bom? Caminhando eu vou para Canaã Caminhando eu vou para Canaã Caminhando eu vou para Canaã Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã Se a mamãe não for, se a mamãe não for Mais rápido Se o papai não for, não impede a mim Se a mamãe não for, não impede a mim Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã 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 Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã Se a mamãe não for, não impede a mim Se o papai não for, não impede a mim Se o papai não for, não impede a mim Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã Amém Está ficando bom já Nós vamos fazer a oração com a irmã Juninha Para a gente começar a escolinha Todos de olhos fechados Senhor Deus, muito obrigada por mais esse dia Abençoe todas as crianças e abençoe mais essa escolinha Abençoe tudo e todos, em nome de Jesus, amém Amém Vamos dizer amém, bem forte Amém Vamos dizer amém, bem forte Amém Amém Vamos cantar ainda em pé A formiguinha corta a folha e carrega Usem os dedinhos, tá bom? Vamos lá A formiguinha corta a folha e carrega Quando uma solta, a outra pega A formiguinha corta a folha e carrega Quando uma solta, a outra pega Veja o sol, que mistério glorioso A formiguinha ensinando um preguiçoso Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus não quer preguiçoso em sua obra Amém 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 Que mistério glorioso A formiguinha ensinando um preguiçoso Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus não quer preguiçoso em sua obra Quem não trabalha Quem não trabalha O tempo sobra Deus não quer preguiçoso em sua obra 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 Quem não trabalha O tempo sobra Muito bom, muito bom, pode sentar Nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas E as irmãs vão ficar cantando pra nós Pode vir São do céu, os peixes são do mar e do rio As árvores da terra, minhoque, embaixo delas Todas são criações do nosso Deus A natureza foi Deus quem a criou E os planetas foi Deus quem lá os colocou O sol dei dia a brilhar, a lua noite iluminar Todas são criações do nosso Deus A natureza foi Deus quem a criou E os planetas foi Deus quem lá os colocou O sol dei dia a brilhar, a lua noite iluminar Todas são criações do nosso Deus Deus abençoe o nosso trio, vamos Deus abençoe o nosso trio, vamos Deus abençoe o nosso trio, amém Vamos cantar Santo Espírito Enche a Minha Vida Vamos lá Bem forte, bem animado, tá bom? Santo Espírito Enche a Minha Vida Pois por Cristo eu quero brilhar Santo Espírito Enche a Minha Vida Aleluia, 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 aleluia Doa o rei dos reis Aleluia, aleluia, aleluia Doa o rei dos reis Vamos cantar Santo Espírito Enche a Minha Vida Pois por Cristo eu quero brilhar Santo Espírito Enche a Minha Vida Para outras almas eu ganhar Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Doa o rei dos reis Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Doa o rei dos reis Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, doa o rei, do rei. Muito bom, muito bom. O último hino, vamos cantar em pé, é o Perto, Perto, de Deus eu quero andar. Quem que pode cantar pra mim? Pode, então vem. Vou fazer o gesto com vocês. Dó. A gente vai começar mais devagar, tá bom? A gente vai fazendo o gesto. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. Pode. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar Perto, perto de Deus eu quero andar Quero ser parecido com Jesus Perto, perto de Deus eu quero andar Perto, perto de Deus eu quero andar Perto, perto de Deus eu quero andar Quero ser parecido com Jesus Vamos cantar mais rápido, mais forte? Perto, perto de Deus eu quero andar Perto, perto de Deus eu quero andar Perto, perto de Deus eu quero andar Quero ser parecido com Jesus Mais forte! Perto, perto de Deus eu quero andar Perto, perto de Deus eu quero andar Perto, perto de Deus eu quero andar Eu quero ser parecido com Jesus Muito bom, muito bom! Obrigada, Giovana! Pode sentar que a gente vai começar a segunda parte. Bom dia com Jesus, amém? Amém! Ih, mas está frio lá fora E vocês estão fracos aqui dentro também, é? Bom dia com Jesus, amém? Amém! Ah, bem, bem forte, bem animados, não é mesmo? Deixa o frio lá fora, né? Aqui dentro nós vamos ficar felizes e contentes por estarmos na casa do Senhor, né? Muito bem! Hoje nós vamos falar sobre ressurreição, né? Sobre a ressurreição Um tema muito importante para todo cristão conhecer, né? Quem trouxe suas Bíblias Vamos então ficar em pé para nós lermos aqui Nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 Nós vamos ler isso para começar, né? Nossa segunda parte da nossa colinha Vamos ficar em pé? 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52 Vamos ficar em pé todos, né? Quem não trouxe sua Bíblia, dá para acompanhar ali pelo vídeo também, né? Ou com um coleguinha do lado também Dá para a gente acompanhar essa leitura Muito importante 1 Coríntios, capítulo 15 Versículos 51 e 52 Lá no final da Bíblia, né? Novo Testamento, lá no final da Bíblia Vamos ler 1 Coríntios 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 Acharam? Muito bem Vamos ler Vamos ler juntos? Acho que dá para nós lermos juntos, não dá? Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Eis aqui vos digo um mistério Na verdade nem todos dormiremos Mas todos seremos transformados Num momento Num abrir e fechar de olhos Ante a última trombeta Porque a trombeta soará E os mortos ressuscitarão incorruptíveis E nós seremos transformados E nós seremos transformados Muito bem Vamos ler o 52 juntos de novo? Tão bom, né? Ler isso daqui A nossa esperança, né? Da ressurreição Vamos lá? Num momento Num abrir e fechar de olhos Ante a última trombeta Porque a trombeta soará E os mortos ressuscitarão incorruptíveis E nós seremos transformados Muito bem, né? Maravilhoso, né? Podem se assentar então Nós vamos falar aqui sobre Ressurreição de alguns personagens, né? Que ressuscitaram, né? Que foram ressuscitados, né? Muito bem O que é a ressurreição? Alguém aqui faz ideia O que é uma ressurreição? Uma pessoa que ressuscitou Como é que funciona? Como é que é? Será que um vivo ressuscita? Hã? Como é que é a ressurreição? Como é que uma pessoa ressuscitar Ela tem que estar o quê? Tem que estar morta, né? Se ela estiver morta Ela não ressuscita, não é mesmo? Então, é a ressurreição É o quê? É um corpo de uma pessoa Que estava ali morto, né? Então, ele volta a viver Então, nós cremos em ressurreição Nós já vimos ali Vamos falar aqui Alguns personagens Que foram até ressuscitados Nós cremos em ressurreição Então, a pessoa Quem ele conhece Um profeta, por exemplo Que orou por um homem E ele ressuscitou Nós já estudamos aqui Conhecem? Vão pensando aí, né? Bom A ressurreição, então Uma pessoa ressuscitada É uma pessoa que está morta Então, ela é uma pessoa Vai e ora por ela E ela torna a vida Você já ouviu falar Em reencarnação? Já ouviu falar em reencarnação? Nós cremos em reencarnação? O que vocês acham? Sim ou não? Não, né? Então, a ressurreição É uma pessoa que estava morta O espírito dela estava ali Estava indo embora E aí foi orado Então, voltou ao mesmo corpo Agora, a reencarnação Nós não cremos em reencarnação Reencarnação seria Uma pessoa morrer O espírito dela ir embora E voltar em um outro corpo Como um bebezinho Ou em outra pessoa Nisso, nós não cremos Não existe escritura bíblica Para isso Lá em Hebreus, capítulo 9 Versículo 27 Está escrito assim Está escrito que aos homens Está ordenado morrerem Uma única vez Vendo depois disso o juízo Ou seja Uma única vez Nós viemos à terra Vivemos aqui Depois disso Nós vamos para o juízo Ou vamos morar com Deus Ou se você foi um cristão Ou não Vai para o inferno Se não foi um filho de Deus O profeta que ressuscitou Uma criança foi Eliseu Ah, Eliseu Muito bem Vamos falar então De alguns aqui Bom Então, não existe reencarnação Eu queria passar isso para vocês Não existe reencarnação Como algumas religiões creem Em reencarnação Que a pessoa volta Bom, então vamos falar Sobre alguns personagens Que ressuscitaram alguns homens Ali a irmã Joana falou um E qual foi um outro Bom, a irmã Joana falou de um Então foi Eliseu Ele orou ali Por o filho da Tsunamita Na irmã Joana Ele orou pela mulher ali Pelaquele filho A mulher Tsunamita Filho dela E ela Aquela criança Ressuscitou E a Tsunamita Foi muito bom para Eliseu Não foi? O que ela deu lá? Deu pão Deu água Ele construiu até um quartinho Não foi, irmã Joana? Construiu um quartinho Para Eliseu Qual que era o nome do Ajudante de Eliseu mesmo? Era? Não G A G A Z G A Z Lembraram? G A Z Você lembra que ele fez uma coisa Que não foi boa? Que ele aceitou o dinheiro Por causa de uma cura e tudo De Naman Muito bem, lembramos disso Bom, o certo é que Eliseu então Foi lá e orou para aquele Menino ali A filha da Tsunamita Inclusive foi Foi Eliseu que disse que ela teria um filho Que ela não podia ter filho Vocês lembram disso? E o certo é que aquele filho Voltou à vida Então ele ressuscitou Então um exemplo de Ressurreição na Bíblia E um profeta um pouquinho antes de Eliseu Que orou também por uma Pessoa e ela ressuscitou Quem foi? Elias também Elias orou pelo filho da viúva de Sarepta Muito bem, então ele orou ali por ele E ele veio à vida Vamos ver um vídeozinho Como é que foi isso? Nós temos ali um vídeozinho Nós vamos passar agora O primeiro vídeozinho mostrando Como é que foi essa ressurreição Só para vocês lembrarem O que aconteceu? Por que você está chorando? Meu filho, ele morreu Ele ficou muito doente E nem o fôlego ficou nele Ele morreu O que tenho eu contigo, homem de Deus? Por que vieste a minha casa E deixaste que meu filho morresse? Não se preocupe Não se preocupe O seu filho viverá Vou até ele Oh, senhor Meu Deus Também há esta viúva Com quem eu moro afligiste Matando o seu filho Rogo que traga vida a este menino E o senhor ouviu a voz de Elias E a alma tornou-o ao menino E ele reviveu O que aconteceu? Ai, meu filho Ai, mãe Meu filho Ele está vivo Meu filho Meu filho Ai Meu filho está de volta Obrigada, senhor Obrigada Agora sei que tu és homem de Deus E que a palavra na sua boca É verdade Obrigada, senhor Muito bem Lembraram? Como Elias fez, né? Ele ressuscitou aquele menino, né? Isso foi um grande milagre Do ministério de Elias, né? Então no ministério de Elias Há ressurreições, né? Muito bem Isso aí foi no tempo ali De Elias, de Eliseu, né? Agora Quem sabe uma pessoa Que Jesus Cristo Orou por ela E foi ressuscitada dos mortos, hein? Quem sabe um personagem, né? Lázaro Lázaro Foi um também, né? Daqui a pouco eu falo sobre ele E uma menina também Uma criança Quem sabe Ele foi Orou pela filha de Já Jairo, né? Se lembraram? Filha de Jairo, né? Então A filha de Jairo Estava muito doente, né? Jesus estava ali no mar Determinado mar, né? E o certo é Que Jesus ali Foi orar pela filha de Jairo Que estava muito doente Mas No caminho Apareceu ali Uma mulher com fluxo de sangue, né? Vocês conhecem essa história também, né? Já ouviram falar Desse milagre que Jesus fez E ela tocou na orla Do vestido de Jesus E E o certo é Que Jesus Virou pra ela, né? E falou Quem me tocou, né? E aí Ela foi curada, né? Só que nesse trâmite todo Demorou um tempinho, né? Demorou um pouco, né? E o certo é Que daqui a pouco Chegou As pessoas Chegou alguém E falou Jesus A filha de Jairo Morreu Olha só Demorou Pra o senhor chegar lá Mas ela morreu Então Acharam que estava tudo perdido, né? Eles acharam que estava tudo perdido Mas Jesus foi assim ainda Lá na casa da filha de Jairo Na casa de Jairo E Chegando lá E ela Chamou ela, né? Falou A menina não está morta Ela apenas dorme, né? Aí talvez ali Ficaram assim Tirando sarro de Jesus, né? Achando como ela está dormindo Ela está morta, né? Já foi comprovado, né? E o certo é Que Jesus orou Pra aquela criança, né? Pra aquela menina E ela Ressuscitou, né? Ela ressuscitou Dos mortos, né? O povo ficou ali espantado Mas houve aquele Maravilhoso milagre Também no ministério De Jesus, né? Ele ressuscitou Aquela menina ali, né? Bom E outro Personagem O Lucas falou, né? Que foi ressuscitado Também de grande Foi um grande milagre Na vida de... No ministério de Jesus Que o Mão Lucas falou Foi Lázaro Quem sabe explicar aqui Como é que foi Essa história? Sabe, Mãe Joana? Sabe, Mão Davi? Fala aqui, Mão Davi Lázaro Tinha acabado de morrer Como é que foi Essa história? Jesus Foi curar ele Só que ele demorou Quatro dias E aí Maria foi falar com ele Que já te passou Quatro dias Que ele morreu E aí ele foi lá Pediu pra abrir A tumba E falou Lázaro saia E aí ele saiu E todo mundo viu Muito bem, né? Muito bem lembrado, Mão Davi Então Lázaro Ele já estava morto O seu corpo Será que estava cheiroso? Depois de quatro dias Dentro de uma sepultura Assim ou não? Já não estava cheiroso Já estava com mau cheiro E Jesus chegou ali E aí tinha uma pedra E falaram pra ele Jesus falou Tirem a pedra O povo acho que não queria muito Não estava acreditando Que Jesus poderia fazer isso Mas tiraram a pedra Então Jesus falou Lázaro sai para fora E Lázaro obedeceu Porque Jesus Cristo Ele era Deus Ele tinha esse poder Então ele ressuscitou dos mortos Lázaro ressuscitou dos mortos também E aí o povo se alegrou Muito bem Agora Vou fazer uma pergunta Qual foi a ressurreição Mais importante Que vocês acham Que existiu até hoje? Sabe? Quem acha? Quem acha alguma? Qual foi a ressurreição Mais importante Que houve até hoje? A de Jesus A de Jesus Cristo Então nós vamos falar Um pouquinho sobre ela também Que ela é uma das mais importantes Que existiu até hoje Bom, vamos ver então Um videozinho Só para nós relembrarmos Como foi essa ressurreição De Jesus Cristo também Tem um videozinho aí Pode passar Jesus foi levado Às autoridades Para ser julgado E Jesus foi cruelmente Condenado À morte de cruz E os soldados O fizeram carregar Uma grande cruz Pesada de madeira Até um local Chamado Gólgota Também conhecido Como Caveira Lá eles pregaram Jesus na cruz Jesus morreu na cruz E todos os que o amavam Ficaram tristes Mas eles se esqueceram De algo muito importante Que ele havia dito Que eles os veriam Novamente em breve Depois que Jesus morreu Alguns de seus amigos Colocaram seu corpo Em um grande túmulo E eles o selaram Com uma grande pedra redonda Os soldados guardavam o túmulo Mas três dias depois A terra tremeu E um anjo do céu desceu E empurrou a pedra do túmulo E se assentou na pedra E quando os soldados Viram o anjo Eles caíram no chão Com muito medo Maria e Maria Madalena Estavam caminhando Para o túmulo E viram um anjo Então o anjo disse Não tenham medo Jesus não está aqui Porque já ressuscitou Vá aos seus discípulos E dizeis Que ele ressuscitou dos mortos E no caminho As mulheres viram A Jesus ressuscitado E elas se ajoelharam E adoraram a Jesus Cristo Que ressuscitou dos mortos Então Jesus disse Não temais E de dizer a meus irmãos Que vão a Galileia E lá me verão Muito bem Muito bem Lembraram? A ressurreição de Jesus Como é que foi? Toda aquela história ali Colocaram até soldados ali Para proteger o túmulo Para evitar Que alguém roubasse o seu corpo E falar que ele tinha ressuscitado Mas veio um anjo ali E realmente Conseguiu Quando eles viram Aqueles soldados Os soldados viram aquele anjo E ficaram assustados E aconteceu Que Jesus ressuscitou Também dos mortos Muito bem Mas existe uma diferença Muito grande Em relação A esses personagens Que eu citei A filha de Jairo O filho da mulher Tsunamita Lázaro Todas essas ressurreições Tem uma diferença Entre a ressurreição De Jesus De Jesus E elas A principal diferença Será que a filha De Jairo Voltou a morrer Depois que ela Ressuscitou? Sim ou não? Ela voltou a morrer Será que o filho Da Daquela Viúva Ele voltou a morrer Depois que ele Ressuscitou? Ele viveu alguns anos E ele voltou a morrer Isso é importante Nós salientarmos Eles não tiveram vida Para sempre Eles voltaram a morrer Talvez ficaram doentes Aconteceu alguma coisa E eles morreram Mas e o Ressurreição de Jesus? Será que ele voltou a morrer Depois que ele Ressuscitou dos mortos? Não Ele não voltou A morrer Ele Ressuscitou dos mortos Ele foi visto Inclusive por muitos Primeiro por Maria Madalena Ali para Maria Depois ele apareceu Para os discípulos Depois para os discípulos Ali no caminho de Emmaus E o certo é que Acho que mais de 500 pessoas Viram a ressurreição de Jesus Viram Jesus Ressuscitado Depois que ele morreu Será que mudou Alguma coisa Na nossa vida A ressurreição De De Lázaro Por exemplo Foi um grande testemunho Mas será que mudou Nossa vida Só com a ressurreição De Lázaro? Sim ou não? Acho que não Nesse sentido não Ficou como um testemunho Nós conhecemos isso É um milagre Que Jesus fez Mas para nós mesmos Não trouxe Um grande Uma mudança Na nossa vida Mas a ressurreição De Jesus Ela sim Ela mudou As nossas vidas Porque ele não apenas Ressuscitou Mas ele Venceu a morte Para sempre Ele venceu a morte E o inferno Ele venceu Essas duas coisas Desde Adão e Eva Quando eles pecaram Então a humanidade Foi condenada A morte Todos Que nascessem Um dia Morreriam Então Quando Jesus veio Ele trouxe a esperança Que nós ressuscitaríamos Um dia Então foi A esperança Que Cristo nos trouxe Aqueles que são seus filhos Ressuscitariam com ele Um dia Nós morrermos em Cristo Nós ressuscitaremos Um dia Dos mortos Então se nós cremos Que Jesus Cristo Morreu e ressuscitou Nós cremos também Que Deus ressuscitará Aqueles também Que morreram crendo nele Se morrermos em Cristo Ressuscitaremos Em Cristo também Agora vamos fazer Uma última pergunta Então para nós Encerrarmos nossa escolinha Prestem atenção Lázaro e a filha de Jairo Ressuscitaram Quando Jesus orou por eles Mas quando é que nós Vamos ressuscitar? Quando é que aqueles Que morreram Depois da primeira vinda De Jesus Cristo Vão ressuscitar? Quem sabe? Mãe Raquel sabe? Quando Jesus vir E todos vão levantar E ver a Jesus Quando Jesus voltar Pela segunda vez Na segunda vinda Todos aqueles Que morreram em Cristo Ressuscitarão Com ele Aqueles que morreram Em Cristo É muito bem Então aqueles Que morreram Em Cristo Ressuscitarão Com ele Quem não morrer Com Cristo Não ressuscitará Com ele Então nós Aqueles que estiverem mortos Uma coisa importante também Sobre a segunda vinda De Jesus Aqueles que estiverem mortos Ressuscitarão Primeiro E aí então Aqueles que estiverem vivos O que vai acontecer Com os que estiverem vivos? Serão Transformados Serão transformados Não abrir E fechar de olhos Bem rápido Já fecharam E abriram o olho hoje? Já deram uma piscada assim? Bem rápido Então nós seremos Transformados E subiremos Juntamente com aqueles Que ressuscitaram Dos mortos Muito bem Então essa É a palavrinha Que eu queria falar Para vocês Nesta manhã Sobre a ressurreição De Jesus Cristo A ressurreição Desses personagens Que o importante Não é a ressurreição Somente do corpo Mas nós Ressurgirmos Todos os dias Com a palavra de Deus Crermos em Cristo Estarmos nele Porque assim Teremos vida eterna O importante Não é o corpo Somente ressuscitar Mas nós Temos nosso Espírito Com Cristo Que assim nós Viveremos Para sempre Tá bom? Vamos ficar em pé Então Vamos encerrar Nossa escolinha Quem vai orar Para encerrar Nossa escolinha? Quer ver Irmã? Quem orou? Irmã Raquel Vamos fechar Nossos olhos Nossas cabeças Vamos orar Com a nossa irmã Raquel Amém Raquel Deus te abençoe Deus te abençoe Deus abençoe Deus abençoe cada um de vocês Quem não tomou seu café Pode ali atrás ainda tomar Deus abençoe Amém?